O Sol 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 A Força do Rio A Força do Rio Grande é São Paulo, grande é o nosso orgulho É tanta beleza, é quase um país Gente tão bonita de todos os cantos De todas as raças pra ser mais feliz Tem A Força do interior Tem História, tem tradição Tem bandeira, tem respeito, tem riqueza Tem caminho, tem direção Serra, pra esse eu digo sim São Paulo vai melhor Vai bem se for assim Serra, pra esse eu digo sim São Paulo vai melhor Vai bem se for assim Serra, governador